Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago, aqui é a Marcela, nós dois somos filhos do Marcela, como vocês sabem, teve um acidente de moto e não está podendo gravar, então hoje eu vou passar uma posição para vocês aí. Aqui na guarda laçada, normalmente quando a gente entra laçada aqui, a gente faz aquele raspinha mais simples, só batendo aqui e puxando o braço, então eu vou passar uma aqui, quando a gente entra laçada, puxa bem o braço, pegada e filho, cutubeu juntinho, vou para bater a Marcela sobre a perna, ela é mais rápida que eu subiu a perna, aí o gancho da laçada, vou entrar embaixo da perna dela aqui, atrás do joelho e eu estou aqui, eu vou sair bem o quadril para o lado, quando eu saio o quadril ela já está caindo para lá. Então, só vou fazer isso aqui, bate o pé, sobe o quadril, chutando a perna dela para cima, bateu, raspei. Fazer mais uma vez, bem simples, entrei a laçada e para fazer o raspinha, ela subiu a perna. Já joga o gancho, sai bem o quadril, bateu, está raspado. Os!